Boa tarde pessoal, estamos aqui em Bangalore, no mercado chamado TicPet. A primeira vez que eu estou vindo aqui foi a indicação do motorista lá do escritório que disse para eu ver aqui que eu ia achar muita roupa, muita coisa parada. Bom, hoje eu não vou comprar nada, mas pelo menos vocês vão conhecer mais um lugar interessante, um daqueles mercadões que vocês adoram, e eu também. Então, nós vamos... Nossa, o negócio está meio complicado aqui, tem tanta lama. Não sei que lama é essa aqui, mas enfim. Vamos andar e descobrir. Essa parte aqui está bem daquele jeito índia mesmo que vocês já conhecem, aquela coisa bem muququenta. Ai meu Deus, meu pé na lama, que beleza. Estão aqui. Agora você tem que tomar cuidado para não ser atropelada. E é muita gente. É moda, é gente. Só faltou a vaquinha. E estamos aí, gente. Olha que bonita essa propaganda do casal com roupa tradicional. Tiozinho vendendo algodão doce. Eu disputando meus passos com as motos. Então a coisa está boa, né? Olha, tem alguma promoção. Ah, mas é joalheria. Olha só, gente. Quanta gente na joalheria. Essa loja aqui. Já viu, né? Olha só que lindo, gente. Essas sales. Tudo de bom. Está achando que eu vou comprar alguma coisa. Meu filho, a coisa está feia. Para mim está você. Mais roupas. Muita coisa bacana. Para vocês conhecerem. Olha os tecidos, gente. Ai, adoro. Agora, olha isso aqui. Olha que linda. Também a joalheria. Super bacana. É muita loja de Sari. E aqui tem umas bonequinhas assim também. Vem de tudo, gente. Você encontra tudo que você possa imaginar aqui. Nesse mercado. E aqui que o pessoal, né? O povo mesmo daqui. De Bangalore, do povão, né? Vem fazer as compras. Não sei se vai dar para ouvir a minha voz. Nesse vídeo. Porque eu estou competindo com as buzinas. Uma coisa está meio tensa. Mas vamos continuar nosso passeio. Para ver o que eles têm demais. Mas tem que dar um silêncio agora, gente. Quero ver se eu acho algum templo. Alguma coisa assim bacaninha para a gente. Olha que linda, gente. As coisas, ó. Vou tirar uma foto para vocês. Olha as cores. Olha que coisa linda. Não, não. Todo mundo me oferecendo o Sari. Se fosse de graça, né, gente? Mas eu nem compro. Eu saio porque eu não tenho nem onde vestir. Então fica complicado. Eu até tenho um, dois, acho que eu tenho três Sari, se não me engano. Mas está tudo na casa da minha sogra. Porque eu sou visto em... Em... Como é que fala? Em... Do que eles chamam de function. Por festa, né? Eventos. Festivais. Gente, aquele top. O que veste por baixo do Sari. Essa blusa. Aqui, ó. Pulseiras maravilhosas. Mais loja de Sari. Então essa parte aqui é só para roupa. É para mulherada e a loucura. Então é só... Olha que bonitinho. É só... É... Sari, joia. Tudo que a gente fica louca, né? Quando vê. Mais pulseiras. Essas pulseiras que eles vendem assim são bem baratinhas. Mais pano. Nossa. Tecido, né? Estão vendo ali? Tem de seda. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês poderem ver melhor. Deixa eu ver essa loja aqui primeiro. Olha que lindas as roupas. Agora é do outro lado. Olha que lindo, gente. Aquele lá é de seda, olha. Lindos, lindos, lindos. Nossa, e hoje está quente, gente. Nossa. Eu não sei nem para que lado eu vou agora. Aqui é tanta loja, tanta coisa. Ai, meu Deus. A gente quase passou por cima do meu pé. Aqui loja de... A prataria, coisa para oração, para... Eventos religiosos, né? Nem sei da que lado eu vou, gente. E agora? Acho que eu vou voltar. E me perder naqueles bebos. Não, não, não. Acho que eu vou atravessar. Pera aí. Vamos lá. Acho que eu vou passar aqui direto. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, coisa aqui está doida. Vamos continuar a nossa filmagem aqui. Algodão doce, gente. Agora me deu até vontade de comer, viu? E esse tipo de mercado é bom para vir com alguém que seja daqui mesmo. Para poder fazer barganha, sabe? Coisas que eu não consigo fazer. E a minha cara já diz tudo que eu não sou daqui, né, gente? Por mais que eu pareça indiana, mas não daqui da região. Eles sabem diferenciar muito bem. Isso aqui é limonada. Isso aqui, gente, vocês conhecem. É milho. Só que... É delícia, é milho, né? Só que eles colaram um monte de tempero. Aí jogam limão por cima, uma masala. Aí fica um horror do meu gosto. Tá? Então não rola. Olha essas roupas aqui que lindas. Lindas mesmo. Olha só. Olha aquela lá, gente. Coisa linda. Muito bonita. Muito legal. A característica aqui do Sul da Índia é que as indianas do Sul da Índia têm um cabelo mais crespo. Não todas, claro, mas você vê... Tá vendo aqui? Ela tem um cabelo um pouco mais crespo que o das outras indianas em geral, né? Então é uma característica também das mulheres aqui do Sul da Índia. Esse cabelo enorme, bonito. E agora eu tô voltando aqui à rua. E tá um calor, meu Deus do céu. Acho que eu escolhi uma hora muito ruim pra vir aqui. Essa vestimenta que vocês estão vendo aqui do tiozinho, ó. Esse aqui se chama lunghi. Tá? É uma saia comprida tradicional aqui do Sul da Índia. Só que ele dobrou tudo, né? Tá quente? Dobrou. E usa assim. É super confortável, tá, gente?